E quando um amor nasce, assim a gente renasce também. E imagine nesta chácara, neste Éden, neste pequenino paraíso, esses dois namorados nos brindarem com essa história de amor. Paulo e Mariane dizem os cientistas do templo que a primavera dura três meses. Não é verdade. A primavera renasce todos os dias nos olhos do pequenino. Música 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 Para você, Paulo, eu guardei o meu amor. Guardei a minha vida e diante de todas as pessoas mais importantes da nossa vida, eu desejo e vou ser fiel a você, prometo fazer o homem mais feliz da minha vida. Eu amo você. Mariane, simples e objetivo, a ti eu entrego a minha vida. Eu te amo. Música 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 Música